Novidade anunciada sobre o assassinato de Elisa Samudio que deixou o Brasil perplexo. Mãe de Elisa Samudio quebra silêncio e critica Globo. Goiás News Notícias. Sem mais delongas, vamos para a notícia. Elisa Samudio foi covardemente assassinada pelo próprio pai de seu filho, o goleiro Bruno. Globo decide fazer uma série sobre o caso e gera reviravolta o assassinato de Elisa Samudio, ex-namorada do goleiro Bruno. Ganhou uma grande reviravolta, como já informado. Acontece que a TV Globo resolveu adaptar o livro indefensável, o goleiro Bruno e a história da morte de Elisa. Dessa forma, a emissora fará uma série sobre o terrível crime praticado pelo ex-atleta do Flamengo que no auge da carreira foi condenado pela execução da mãe de seu próprio filho. Em uma entrevista ao programa da apresentadora Sonia Abrão, o A Tarde é a Sua, da Rede. A mãe de Elisa Samudio surpreendeu com seu posicionamento na atração ao falar da série da Globo sobre o crime. Ela detonou a decisão da Globo em realizar uma série para contar uma triste tragédia envolvendo sua filha. Eu recebi com tristeza. Porque se fosse para falar sobre a Elisa mãe, que vimos morrer. Mas não, disse Sonia Samudio em conversa com o Vispertino. Estão denegrindo a imagem da minha filha. É triste demais, comentou a mãe de Elisa na Rede. Sonia Samudio, mãe de Elisa, diz que não deixará neto ver o pai Bruno. Segundo o jornalista Leo Dias, os planos de Amora Maltiner na série da Globo é colocar uma cena mais impactante e polêmica desse caso, que é a morte de Elisa Samudio que foi devorada por cães da raça rotuilheira e seu corpo nunca mais foi encontrado. A ideia é não passar uma sensação de idolatria para o goleiro Bruno. Ainda de acordo com informações, Vanessa já como será Elisa Samudio, mas para o papel de Bruno ainda não foi definido quem será o ator. O último trabalho de Amora Maltiner na Globo foi a direção de Adona do Pedaço. Já o trabalho mais recente de Vanessa já como foi em Sétimo Guardião, finalizada em janeiro do ano passado. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima!